Nesse vídeo nós vamos aprender a utilizar o sensor biométrico com o Arduino. Eu vou te ensinar como fazer as conexões e como fazer a programação. E olha, é bem simples, porque a parte mais difícil é o próprio sensor que já resolve tudo. Veja o projeto que eu fiz como exemplo. Ele detecta a minha digital que já está cadastrada e abre uma fechadura elétrica, ou seja, um sistema de segurança com minha digital e a abertura, por exemplo, de uma porta com essa trava elétrica. Quem está chegando agora aqui no canal, o meu nome é Flávio Guimarães. Eu sou especialista em linguagens de programação, em Arduino e robótica. E esse é o canal da Internet das Coisas. E é aqui que nós vamos descobrir o gênio que existe dentro de você. Vamos lá então? Vem comigo! Vamos ao sensor biométrico? Só que antes eu vou te dar uma dica muito legal. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você se cadastrar na Semana da Robótica. 7 de janeiro, agora de 2019, nós vamos fazer uma semana muito especial cheia de vídeos, vídeo-aulas sobre robótica. Então se cadastre, porque apenas os cadastrados nesse link serão os que poderão participar. Não perca essa oportunidade. Apenas os cadastrados nesse link poderão participar e assistir esses vídeos gratuitamente. Se cadastre lá. Clique no link, você vai cair numa página. Clique no botão lá, quero ser avisado. E aí preencha seus dados que você irá receber um e-mail para confirmar. No e-mail tem um link lá, clique no link, aí você está confirmado e pode participar dessa semana que eu estou colocando lá vídeos muito especiais apenas para quem se cadastrar, beleza? Bora então para o sensor biométrico. E olha só, eu já coloquei aqui na tela o esquema de ligação. Vamos falar então primeiro das ligações, como que nós fazemos as conexões para que ele funcione com o arduílio. Então esse quadradinho preto aqui é o sensor biométrico. Ele tem quatro conexões, porém o fio dele possui seis fios. Então você precisa ver no datasheet do seu sensor e inclusive no meu aqui atrás dele já tinha a identificação da função de cada fio. Então tem dois fios com função aqui que não precisamos e quatro fios que são essas funções aqui. VCC, TX, RX ou GND. No meu aqui o VCC ele está como 3V3. Mas olha, é até uma pegadinha aí que eu já vou te explicar. Mas você pode identificar como 5V de 5 volts ou VCC ou 3V3. E os outros aqui. Alimente o VCC com os 5V do arduílio. Ele funciona entre 3.6 e 6V. O VCC aqui é o módulo. Claro que eu li o datasheet especificamente desse. Existem alguns diferentes módulos sensores biométricos. Então é importante que você, lá com quem você comprar, você identifique o datasheet para você saber qual a alimentação. Mas no caso aqui do meu, eu precisei alimentar com 5V. Eu tinha alimentado com 3.3 e até por ter me enganado, já que atrás do módulo estava escrito 3V3. Eu pensei, ah, então ele funciona com 3V3. E olha, ele não funcionou. Ele até acendeu a luz aqui. Parecia que ele estava ligado. Mas ele não identificava nenhuma digital. Quando eu fui no datasheet e verifiquei que ele funciona com até 6V. Então eu liguei nos 5V e passou a funcionar perfeitamente. Então cuidado com a alimentação. E muitas vezes quando a gente tem algum problema de funcionamento, muitas vezes pode ser a alimentação. Ok? Bom, depois nós temos o GND, obviamente ligado no GND do Arduino. O TX, vamos ligar direto na porta 7. Ok? Ou seja, em alguma porta digital. Que depois nós vamos configurar lá no sketch a porta em que ele está ligado. E o RX, aqui só por prevenção, eu liguei ele num divisor de tensão. Aqui eu tenho um resistor de 3.3K ohms e o outro resistor de 5.6K ohms. Dessa forma que eles estão ligados, veja, o de 5.6, o outro terminal dele está ligado no GND. Os dois, esse terminal, estão ligados juntos com o RX. E o outro terminal do 3.3 está ligado na porta do Arduino. Aqui na porta 8. Isso é para proteger o módulo. Caso o RX aqui não funcione com uma tensão de 5 volts, que é a tensão do Arduino. Só para proteger. Então, funcionou perfeitamente. Agora, de novo, se você ver lá no seu datasheet que o TX e o RX funcionam com 5 volts, você não precisa desses resistores e pode ligar diretamente o RX aqui na porta 8. Tome esse cuidado dependendo do seu módulo que você está utilizando. Pode ser que lá dentro do módulo já tenha esses resistores fazendo essa função. Por isso que é importante você ver a especificação daquele que você for comprar. Esse aqui, pessoal, é um módulo que eu recebi, ele é da ArduCore. E muito obrigado, ArduCore. Mais uma vez, eles nos mandaram o sensor biométrico, essa trava elétrica e também uma fonte de 12 volts. Olha aqui. Eu estou utilizando uma igual a essa. Eu já tinha uma fonte de 12 volts, mas essa aqui é uma fonte de 1 ampere suficiente para essa trava elétrica. Eu testei a trava e ela consome aproximadamente uns 800 miliamperes. Ela funciona com 12 volts, 800 miliamperes. Então, essa fonte de 1 ampere atende o que precisa para essa trava. Ok? Então, obrigado, ArduCore, por nos mandar aqui esses três itens viabilizando o vídeo de hoje. Bom, vamos continuar então com as ligações. Entendemos as ligações do sensor. Vejam, a comunicação entre o sensor e o Arduino é uma comunicação serial. E depois vamos fazer uso de uma biblioteca e tudo resolvido. A programação fica bem fácil, a lógica é simples. E quem identifica a digital é o próprio módulo. Não precisamos tratar imagens no Arduino. Isso aqui é legal. Bom, depois aqui colocamos também um botão. Olha só, a lógica que nós criamos nesse projeto é para que com um botão eu entre em modo de gravação da digital do administrador. Por exemplo, em vez de um botão, poderia ser uma chave com uma chave mecânica, um interruptor com chave. Então, é possível você encontrar esse interruptor com chave e apenas quem tiver essa chave vai poder ligar no modo de administrador. Com a chave você registra o administrador para que o administrador utilize sua digital para cadastrar outras digitais que vão funcionar no sistema. Outras digitais que estarão habilitadas para abrir aqui a trava. Um dos terminais do botão ligado aqui na porta 11 e o outro terminal ligado no GND. E a ligação que eu fiz, além do que você está vendo, eu coloquei numa porta digital aqui do Arduino. É a porta 3, então eu liguei aqui na porta 3 o sinal desse relé. Alimentei o relé com 5 volts, então conectei ele em 5 volts e o GND. E do outro lado do relé, eu tenho a função de um interruptor. No meio aqui eu tenho o fio que vem da fonte. Eu liguei um dos fios da fonte, eu liguei aqui no meio. O outro fio da fonte, ligo diretamente na trava. E o segundo fio da trava, eu ligo nesse segundo fio aqui do relé. Ou seja, dessa forma o relé funciona como um interruptor. Se fizermos contato entre o contato aqui do meio e o lateral, a trava será ligada. E é justamente a função desse relé caso ele seja acionado pelo sistema. Ele fecha o circuito e a trava é acionada. Então vamos agora à programação. Olha, esse sketch ele está aí na descrição do vídeo para você baixar. Assim como também essas bibliotecas. A da Fruit Fingerprint. A Software Serial é padrão do Arduino. Você não precisa instalar, ela já está aí no seu IDE. E a Pushbutton, que é uma biblioteca que nós desenvolvemos com os alunos do curso de Arduino.net. Também está aí na descrição para você baixar. Você baixa essas bibliotecas, instale no seu IDE para depois então carregar esse sketch no Arduino. E olha só pessoal, eu estou criando aqui uma lógica. É apenas um exemplo para você baixar. E se você for utilizar a lógica exatamente como eu criei, perfeito. Você não precisa de mais nada. Mas por que não colocar, em vez do botão, colocar uma outra lógica para registrar o administrador? Por exemplo, um SMS. Então eu coloco um módulo com um chip de celular e através de um SMS eu mando o comando para que ele entre em administrador. Ou uma senha, um teclado, digito uma senha nesse teclado para que ele entre nesse módulo administrador. Independente da ideia que você tenha, o que você precisa é desenvolver a sua lógica de programação. Então eu vou explicar aqui esse programa, mas o importante é que você entenda o mecanismo de cada módulo, de cada componente. E monte a sua lógica. E isso nós ensinamos no curso de arduino.net. A descrição está aqui embaixo, caso você esteja interessado em fazer esse curso conosco. É um curso que eu preparei para que você vá do zero até o avançado na programação e no uso do Arduino. Lá eu ensino um pouco de eletrônica também. O básico que a gente precisa saber para, por exemplo, alimentar muito bem o Arduino. E os módulos com as fontes externas, com bateria, o que for, para que funcione corretamente. Muitos problemas estão aí na alimentação. E também lá eu ensino a lógica de programação para que você crie o que você quiser. Veja só aqui a lógica que eu criei. Então temos lá em cima as bibliotecas sendo definidas. No setup, o que nós vamos fazer? Vamos iniciar esse objeto Finger, que é um objeto que já é instanciado automaticamente pela biblioteca da Adafruit, essa Fingerprint. Só o fato de incluir essa biblioteca no seu sketch, ele já instancia o objeto Finger. E é ele que fará todo o funcionamento do sensor aqui. Depois, por exemplo, vamos aqui executar o método VerifyPassword, que nos retorna verdadeiro ou falso, caso o sensor biométrico foi encontrado ou não. Então se você ligou o seu sketch com o cabo ligado no computador. Abre o monitor serial. Olha, vou até fechar e abrir novamente, para que ele reinicie o Arduino. E olha lá, ele está tentando conexão. Olha, não encontrou, porque provavelmente algum mau contato aqui da minha protoboard. Isso acontece com o protoboard mau contato. Quando isso tudo estiver soldado corretamente, isso não vai acontecer de novo. Então vamos lá, vou fechar, abrir de novo. Agora ele encontrou o sensor biométrico. Então está funcionando corretamente. Ele executou essa verificação, viu que o sensor foi encontrado e continuou a execução do sketch. Com isso ele entra no loop e aqui nós temos o objeto botão lá da biblioteca PushButton. Ela já está pronta para trabalhar com o botão. Ela filtra o efeito bouncing, que é um efeito que pode complicar o funcionamento. Ou seja, uma vez que eu aperto o botão, por uma questão aqui eletromagnética, ou seja, uma questão mecânica. Ou seja, eu estou apertando o botão mecanicamente, então lá dentro fazem contatos. Para o Arduino, esse contato, uma única vez que eu aperto, pode ser entendido no Arduino, que eu apertei várias vezes. Então essa biblioteca PushButton já elimina esse problema. Ela filtra isso, ela está prontinha lá. E olha, os alunos do curso do Arduino.net, eles já estão preparados a criar essa biblioteca, ok? Nós fizemos essa biblioteca lá nas aulas com os alunos. Depois aqui nós temos o método Prest, ou seja, se esse botão foi apertado. Se esse botão foi apertado, então eu vou entrar no modo de gravação. Gravação do administrador. If gravar, e aqui eu entro no modo de gravação do ID, que é o ID zero, que é o do administrador. Olha só, como funciona o módulo, o sensor biométrico. Ele tem uma memória, uma memória não volátil. Ou seja, eu posso desligar o sensor biométrico e depois ligá-lo novamente, a memória permanece. Como se fosse um pendrive que ele tem lá dentro. E ele tem posições em que ele grava os digitais. Como se fossem gavetas que ele tem lá dentro da memória. E cada gaveta tem um número. Gaveta zero, gaveta um. Então, quando eu registro uma nova digital, eu digo para o módulo em qual gaveta que ele vai guardar essa digital. No caso aqui, a gente vai usar a gaveta zero para guardar a digital do administrador. E depois vamos usar as gavetas, as memórias sequenciais da 1 em diante, para gravar os digitais que estarão habilitados para abrir a trava. E isso, o sensor biométrico controla automaticamente. O Arduino apenas diz, olha, leia o digital. Agora, grave esse digital lido na memória. E isso está lá mais para baixo. Então, nessa função grava ID, é que ele vai fazer toda essa lógica que eu estou explicando. E depois, ele fica aqui ainda na loop, constantemente. Veja, ele não está em gravação do administrador, nada. Então, ele fica executando o tempo todo essa função getFingerPrint para ver se existe uma digital. Ou seja, se existe, olha, a função que está fazendo o que eu acabei de mostrar é essa função aqui. Ela viu que, olha, tem um digital identificado. Ela capta o digital, pergunta para o módulo. Módulo, essa digital é reconhecida e está gravada? Em qual gaveta está gravada? E o módulo responde, olha, essa digital não é reconhecida. Ou, sim, essa digital é reconhecida e está gravada na posição tal. O módulo faz tudo isso para a gente facinho. Depois, eu explico aqui o módulo de gravação. Mas, essa função aqui, a gente pode ver ela lá embaixo, descendo. Você não vai precisar mudar ela, a menos que você queira mudar a lógica, claro. Então, aqui, ele vai usar aquele objeto finger e o método getImage. Ou seja, pegue a imagem. É aqui que está pedindo para o sensor pegar uma imagem. E se tem alguma imagem, ele vai retornar esse p aqui, ou seja, o valor igual a fingerprint ok. Ou seja, sim, tem uma imagem. Aí, ele manda, então, um outro comando. Olha, então, avalie essa imagem. Se essa imagem aqui, ok, é um digital, está certo. Aí, o outro comando, olha, procure esse digital na sua memória. E se tudo passou por aqui, ou seja, tem uma imagem, essa imagem é um digital. E esse digital foi encontrado em alguma posição da memória. Então, significa que, nesse método fingerId, nós temos qual é a posição em que essa digital foi encontrada. Se foi encontrada na posição zero, você se lembra que nós usamos a gaveta zero para o administrador? Então, se o módulo encontrou o digital lá na gaveta zero, ele entra em modo de administrador para gravar, então, o ID da pessoa que será liberada. O próximo ID aqui. Se não, então, ele identifica que aquela pessoa, ou seja, foi encontrado um digital registrado, mas não é o administrador. Então, é nesse senão que eu faço o controle da trava. É aqui que eu vou lá no pino da trava, coloco ela em nível low, para que eu acione o relé. Esse módulo relé é acionado em nível low, ok? Veja o seu módulo relé, talvez ele seja acionado em nível high. Cuidado com isso. Aqui nós, então, simplesmente mandamos para o serial qual foi o ID encontrado. E depois, aqui no digital write, a gente vai colocar ele em nível alto, para que, então, ele volte a trava, ele libere a trava. E depois, nós temos essa função que faz a gravação de uma nova digital no sistema. Então, aqui, nós vamos acionar o get image para pedir para o sensor gravar a imagem. Depois, vamos ver que resposta nós tivemos do sensor, se essa imagem está de acordo ou não. Se foi com sucesso, então, pedimos para ele identificar essa imagem, se é uma imagem de digital. Se for ok, então, ele pede para remover o dedo. E depois, ele vai pedir para colocar o dedo novamente. Confere de novo. Confere se as duas estão iguais. Para, então, ele mandar o comando para gravar. Ou seja, eu coloco duas vezes a minha digital. Ele compara. Se as duas estão iguais, ele vai lá e grava naquela gaveta que nós queremos registrar a imagem. Veja o funcionamento disso que eu acabei de mostrar quanto à gravação. Então, nós temos aqui. Vou abrir o monitor serial. Olha lá. O monitor serial está aberto. Cada vez que eu coloco um digital que está habilitado. Olha lá. Eu coloco um digital que está habilitado. Ele mostra qual é a posição onde ele encontrou esse digital. Ele encontrou na gaveta 2. Até me disse lá o nível de confiança que ele identificou. Eu quero entrar em modo administrador. Então, eu aperto o botão. Ele está agora pronto para gravar. E eu coloco agora o meu dígito. Qual é o dígito que eu vou utilizar para o administrador. Eu vou utilizar, por exemplo, esse dígito aqui. Coloco uma vez. Ele diz removo o dedo. Vou colocar de novo. Armazenado. Então, esse dedo foi registrado como o administrador. De novo, aquele primeiro dedo é um dos digitais que está habilitado. E o dedo agora do administrador, sempre que eu coloco em modo administrador, ele está pronto para registrar outro dedo. Vou registrar esse terceiro dedo agora. Olha lá. De novo. Você tem tudo aí na descrição do vídeo. Não se esqueça. Semana da Robótica. Se inscreva no link que está na descrição. 7 de janeiro começa. São vídeos muito especiais. Eu estou preparando realmente vídeos muito bacanas para você entrar no mundo da robótica. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri